Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas Todo sofrimento em nome de Jesus Eu tenho vida de adorador Que problema você coloca a vida dela? Derrota! Derrota, o que mais? Na casa, na família, o que mais? Tudo! Tem alguém com ela aqui? Cadê a mãe dela? Sabe a mãe dela? Fica aqui pra gente de abençoação Quais os problemas que tem? É amor Com ela também? Fica à vontade, tá? Jesus disse que o diabo vem pra roubar, matar e destruir E quando a pessoa não tem Jesus Quando a pessoa não tem compromisso de Deus O diabo rouba, mata e destrua Vamos expulsar esse mal Todo espírito e todo mal Em nome de Jesus De Jesus De Jesus Certo! E Ele pede almas Oh, essa senhora chegou que nem uma morta Quem viu quando ela chegou? Eu achei que ela tava morrendo A senhora tava com dor onde? Dor nas articulações Todas as articulações Agora vamos lá, mexe a perna, mexe a perna, mexe o braço Pula e pula, pula Olha aí pessoal, tá vendo? Curada agora? Curada então Jesus maravilhoso É esse nosso É esse nosso É esse nosso O que Ele faz? Ele salva, Ele cura, Ele batiza também Com o Espírito Santo Amém, amém, amém Que essa semana seja abençoada Por mais que ela tenha lutas Mas que em cada luta Ela seja vencedora Eu abençoo essa semana Eu abençoo essa pessoa E toda a família Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador